Os fãs da DC ficaram de queixo caído e com uma interrogação na cabeça com o título da nova temporada de Supergirl. Quer saber qual é? Eu te digo depois da vinheta. Assiste o vídeo até o final e se inscreve no canal. Não esquece de se inscrever e dar aquele like e ligar aquele sininho. Outra coisa toda que a gente já falou. E aí, pessoas e não pessoas, coisas e não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds. A próxima temporada da Supergirl vai chegar... ficar pertinho de chegar, né? E depois que tem aquele crossover, vai chegar Batwoman, aquela coisa toda. E um dos episódios, que é o quinto da quarta temporada, se chamará Paralax. Aí todo mundo, poxa, velho, Paralax. Lanterna Verde, Paralax, Lanterna Verde. Será que o Lanterna Verde vai dar uma pontinha ali, vai falar dele? Será que ele é o próximo a chegar na DC? Todo mundo tá apostando que o Lanterna vai dar o ato de sua graça. Que já tem projetos pra trazer ele pras séries e pros filmes, né? Então, pode ser aí que a gente já tem um início de um comentário aí pra embasar, né? A chegada dele nesse mundo da DC. Espero!